Música Música Hi, my name is Namita Pramod. How many of us are in this world? Because we are going to ask a question. I don't know how to do this. I am a director. I am a member of you. I am a member of you. I am a member of you and I am a member of you. I am a member of you and I am a member of you and I am a member of you. My name is Namita. First, I am going to discuss everything about everything. But everyone has to do relationships and cousins. Namita is not my name. It is my name. I am not my name. I am not my name. I am a member of you and I am not my name. I am not my name. E não tem o significado como a minha mãe. A gente tem como um tec-a. Eles vão para a internet e vão para o que é o que é o seu significado. E isso é um grande. Não tem um monte de frentes, mas não tem um monte de frentes. Não tem um monte de frentes, mas não tem um monte de frentes. E aí, todos são como Namittha e Namittha. Uma coisa que eu sou de fazer na tela de um lado, que é que eu falei que eu sou de Nod, quando eu falar de Pudhya Therang, quando você tem um lugar para ver, quando você está em primeiro lugar, você está em um lugar de me dar um dia. Você está em um lugar de ver, ele está em um lugar enquanto ver, então ele está em um lugar de ver. Aí, eu estou em primeiro lugar, você está em um lugar para ver. Então, o atorou, não havia a primeira hora. Quando eu fiz um vídeo no 1st mês, Ele disse que ele tinha acabado a fazer isso, ele era o que tinha feito feito. Mas no qual ele chegou, ele estava a postura de Summalathepol. No caso, uma boa pessoa provavelmente em um atorado no Facebook. Nos pagamento de uma promoção no meu filme. E uma pessoa que não havia a postura de um comentário. Ele tinha um comentário de Summalathepol, mas ela tinha um comentário de Summalathepol. Mas ela tinha um comentário de Summalathepol. Não tinha um comentário para todos. O que é isso? O que é isso? Você não fazia nada mais um pouco. Mas não tem tempo até em alguma forma. Então, uma discussão para você. Um fotos e uma gente tinha um projeto. E não tinha um projeto para você. Mas não é que eu não tenho nada. Eu comecei a falar pra ser um fronso. Algumas fronso. Então, você vai ter mensagens no whatsapp. Isso é bom. Você vai ter uma coisa bonita boa. Agora, um problema para a gente ter que você ter feito. Fazemos muito bem. Então, quando derrubar os caros, estávamos a ser uma coisa muito importante. Isso é muito importante. Mas, todos estão sempre conseguindo. Se você tiver um produto... Eu primeiro vou fazer um produto para os meus amigos. Eu tenho um produto para os meus amigos. Antes de dizer que eu sou uma coisa para os meus amigos, o que é o produto para os meus amigos? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? e a primeira coisa que eu considero, então, a gente tem um perigão experimental object. Então, todos os discutem. Então, tem uma coisa. Nesse da dress-se... tem coisas que estão no-caron agora. Tem o que está no-caron agora. E a coisa que tem no-caron agora tem que ter dress-se. Porque tem ornamentos e que, tem outras coisas. Então, não tem o que está aqui? Tem no-car. Em relação a Boliúd, Eu recebi uma beleza de Bollewood. Não é uma cidade de Kendra. Então, agora o que eu sou? Não é um problema. Não é um problema? Não é um problema. Não é um problema de estar aqui. Não é um problema que eu não tenho. Agora, todos os amigos estão aqui. Então, todos os amigos estão aqui. Não é um problema. Não é um problema de que seu trabalho se fossem ali. Não tem muito amigos. com os amigos, 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 com os amigos. Eles estão aqui muito amigos e com os amigos. Eles estão aprendendo um destino de apoio que estamos, não é? Eles estão indo para o trabalho e já estamos indo para a conforto, eles estão indo para o filme, eles estão fazendo um destino de apoio. Eles estão fazendo um destino. Como eu estou com essa rota, sou um descanso de transportar. Mas quando eu deixo no tráfico, há muitas coisas que estão acontecendo. Ela tem uma companhia. Mas tem uma companhia que tem uma companhia que está atraindo. Porque tem várias apaturas, srín e asfixas, já que são caros. Eu tenho várias artistas que estão trazendo. Então tem uma companhia que está atraindo. Quando a primeiro filme, a primeira companhia, tem um momento que está indo para a segunda. NIVINJA, a segunda e terceira. Uma série de dois filmes. Não é uma série de release. Não é uma série de filmes. Não há mais um filme. É uma série de filmes. Ele escreveu um filme como um filme. Então, se você não consegue ver com o filme, Dili Baton, ele é um muito bom. A gente consegue ter um futebol completamente. Você sabe que a gente vai ter um filme completo. Como a gente vai ter um filme com a filme. Agora, ele disse a Chaco. Ele é um filme muito bom. Então, a gente vai ver com ele. Eles têm um tempo que eu tenho um tempo. Não há hesitation. É um essencial. Mas se você tem um essencial, você tem um essencial. Você pode dar uma parte de um movimento para nós. Eu estou fazendo um movimento para uma expressão. Então, se eles estão fazendo isso, nós vamos fazer isso. Nesse caso, tem uma contribuição. Todos os convivinam, eles estão fazendo isso. Então, eu estou fazendo isso. Háированha um espaço de prontos a rastrat, não há nada com raça ou a rastrata. Acumos de rastrata é um rastrata que os rastrata,moderno. Masesy, quando se faça rastrata, não há nada com raça. Porque nem se arrumassem o prontos a rastrata. Não há nada com raça, não há nada com raça... E sempre está na prontos responsável e o problema é a肉. É como tratar de proteste a vamanha para a sociedade. Em alguma sociedade atual não há problema de uma alimentação que tem... É como na sociedade. O que é que nós devemos fazer, é que nós devemos fazer uma coisa bem diferente, porque a gente não tem nada de uma escola agora, não tem nada de uma escola. Então, o que é que é a população da women's protection? É que é a área de uma área. Então, por isso, há muitos programas de queimais. Também, o que está no edifico e a queimais. A gente não tem que falar sobre a universalização e a educação, mas não tem que falar sobre a propriedade. Então, há muitos programas de educação. Há muitos programas de queimais. Há muitos programas de queimais. Não tem que considerar o queimais, o queimais. Porque agora, tem que falar uma coisa em uma pessoa que está em uma vida. Tem que ter uma coisa em uma vida. Mas deve fazer um milho forma de fazer um milho bonito. Porque coisa diferentes do mundo tem uma série de f豪os, e tem um milho, então entre eles todos estarem prontos e chega e as coisas no modo, ryo, então deve ter um milho que fazer, você não sabe se você não segue a partir do mundo teve um milho sem tido assim, se nós não a gente não segue aquele tipo se ele não tem como se ele não conhece. Mas eu sou uma fanista de pola-coli, No regrets about the past, not anxious about the future, just living in the present. If you live in the present, you enjoy the most. A artist can help our audience as well. They can support us. They can come to Andy or Amma. They can come to the phone. They can come to the store. They can come to the store. They can support us to enjoy the store. So people are always asking love and affection care. My magazine saying, They said, What are they doing? What are they making? What are they doing? What are they doing? What are they doing? What are they doing? que eles estão tão ansioso, eles estão realmente felizes. Eles estão tão ansioso quando eles estão fazendo o reação. Eles estão indo para o VED, agora vamos à inauguración para o nosso prédio. Eles estão fazendo isso nos dedos, eles estão fazendo isso. Eles estão fazendo isso, eles estão fazendo isso. Tem todos os caracters. Essa é a palavra, e a palavra é não é uma barra de arte. Então, tem todos os caracters que estão ficando confortáveis. Eu não me disse que eu fosse alguém que estava chegando ao dia. Eu não me disse que como eu estava chegando em hospital, eu não me disse que era feliz. Eu não me disse. Eu não me disse assim que eu ia cumpriria por dia themselves. Eu não me disse que ele ia embora quando me sentia. Eu queria que ir para o dia. Tudo relacionado com a essa cena, estava com muita coisa. Então, se chama a cursa, não gouache a senha, eu vou fazer isso aí. Vou mais, vai para a próxima. Vou citar, vou embora. Não, não. Hoje, a mãe, é uma mãe, é uma casa mãe, é uma casa mãe. É uma pessoa que fala, e se fala assim, a gente está falando do que só nos... e se você está muito bem, e sempre ativo, em todo o corpo, no mundo. E se diz, você fala assim, se está ficando muito bem, após a gente está tudo, aqui está tudo por mim, aqui está tudo por mim, você está lá? Aqui está tudo por mim, você não está tudo por mim, Então, o filme diz, isso é certo! Depois disso, o filme é muito bom, então é muito bom porque há um pouco na vida. Ninguém quer ter um energia de positivos, porque qualquer coisa fazemos respeito. Tudo bem, né? Toda a gente deve ter um equilíbrio e pedido a todos. Quando vindo ao mundo todo, a gente já se vê num grupo certo, o que está mais quinto em uma equipe de silêncio, que eles também ficam com as coisas que estão bem. O que é a Pujikarati é uma especialidade. Não tem o que a gente conhece e a minha irmã. É uma espécie de varíete. A Akita é uma família que eu conheço. Eu conheço que eu conheço aqui na escola. Eu conheço que é Pujikarati. A Pujikarati é um tipo de ameaça como um que nós somos uma espécie de entregar uma espécie e amigos. A gente não vai ter mais uma espécie de thinkação. Por isso, ele já faz um apelo muito grande com o amor de Pujikarati, E hoje, ele é muito importante e que ele voltei com as emoções que share com os animais, ele se torna com as vildes fotografias, ele se torna com as fascinas. E aí, o que é que ele se torna com as associações, ele se torna com as uma esposa. Ele se torna muito bem no seu amigo, ele se torna muito bem. Mas, em que tudo é muito diferente, o que o outro mundo é diferente. Agora, o que você viu na escola, e aí, você tem uma esposa que você viu, e aí, você tem que ver esse tipo de carregamento! Ele se torna muito interessante. Esse cara, eu acho que foi uma coisa mais interessante. Com gente, ou folha, amigas e amigas são as amigos. Eles nem criticam muito bem。 Porque o nosso costume, o nosso hair style, o nosso make-up criticam as amigos. As수�ra Updh Produktiva, Devi Santoush, Janvina, Tomei Tomei, Revaty, Aicha, Ivan, Grishma. Ele tem um amigo de Viana, que tem um amigo de Viana, como Parvati, Lekshmi... Eu lembro que ele tem um amigo de Viana, que é um amigo voi que crita o eu mesmo. Como eu disse, ele não tem muita para que, nem aslemça de reinosخed概 a mim os kita. Para que, ao meu amigo, tomeprocess com os positivos, não é. Nós temos um amigo de Viana, que é um amigo que está a gente. Então, eu entendi a nossa experiência com o nosso, e eu entendi a qual a linguagem, que nós temos uma ideia de que a gente tem mais um entendimento. Então, nós temos uma ideia de que nós nos passamos. Agora, isso é o que eu fiz, e tem muito tempo, a gente tem que ter um amigo de terceiro, o quarto da nossa família. Agora, ela tem um um ótimo contato. Eu sempre comei com ela. A vida que faz a vida do que nasceu, Eu aprendi a comida para a chai. Eu aprendi a comida para a avi. Eu aprendi a comida para alheio. Eu aprendi a comida para alheio. Eu aprendi uma ideia de papel. Usamos um banco de loucura, um banco, um pouco de loucura, um pouco do que embalo, um pouco de loucura e um pouco. Bem, eu gostei que o que acontece foi que eu vou usar um o arrofante. Nesse tempo quando eu vou usar a minha mão, eu vou usar a minha mão. Eu não posso usar a minha mão, mas eu não posso usar a minha mão. Eu vou usar um banco de loucura para fazer um pouco. Mas eu não posso usar como eu não me arrumar. Agora, você gostaria de comer um bom homem. Eu gostaria de comer aquele homem que não tem mais tempo. Então, eu sou um bom homem. O meu homem tem um talento para mim. Então, eu vou ter vários variedades. Porque eu tenho um ótimo músico para fazer várias variedades. O tempo que eu tenho que ter uma variedade. Eu tenho uma boa ideia para mim. Mas eu tenho um milkshake, unshambha, etc. ini a minha personalidade, que o meu amor ésta, que eu sou um dia agora, que eu sou uma fantasia em Aval. Você é gostoso de que você venha com Aval e aí. Você sente bem, porque você não conhece lá na minha casa, e você fala se eu quer dizer, então eu gostaria muito, você sente muito bem feliz em Aval. Que você é um grande-cambique, o que você fez com a chiquinha em Aval before. Isso era o tipo de desafios, que você fez com muito swing. Acho que não se achou praticamente, há uma receita de 97 anos. Não troca nenhuma isso aqui, quando se tornou com a tension, com uma metade por um ponto perigo, uma uma semana um tempo durante um ano. Quando eu coloco para sağa sua volta, foi muito hectada, estou com nada machucado por supras dawriter. Isso é um futebol para ficar. Você tem meu amigo que está falando, Eu aprendi a estudar em Truandrum Carmel. Eu aprendi a professores, os professores, os professores. Eu aprendi a professores de cada um especial e um alimento para fazer isso. Desde que eu aprendi, ele aprendi muito bem para outros. Ele não conseguiu fazer o meu filho. Quando eu fiz o primeiro filme, uma pessoa que estava sendo fechada uma pessoa, uma pessoa que estava sendo fechada. Isso porque me diz que eu não tenho, eu tenho que ver, que eu tenho que ver. Eu tenho que ver como um distante, posso fazer isso. Isso se torna para ver todo. Isso também acontece com o que eu tenho que ver com os pular caras. Isso é um vídeo na YouTube. Ele tem o que me diz que eu estou comendo a ver na frente, você está vendo um vídeo. Isso também fica triste. Só que não é muito bom que os pular caras não estão. Só que não tem que falar com os pular caras. Isso é um pular caras que eu estou dizendo que eu estou desculpando. Böylece que ele começou um polo que estava jogando também, aliás, ele estava jogando. Ele foi jogando e um corpo morante, queوا que ele saia de rastro, para que ele saia que ele saia jogando, ele saia jogando e era jogando, deseava morrer no meio com essa vontade. Este foi o Story das Raja Shangla na film. e eu me mostro mais mais que eu sou. Também eu sou o meu grupo, como sempre que eu sou. E meu amigo é Lalo Joss e que eu sou o meu amigo. E ele também é Lijin Joss. E ele também é aquele amigo. Ele me sentia ele em nome da lei. Ele foi uma coisa boa, mas ele me criticou. Ele me fez esse tipo de coisa. E ele me fez a discussão com um amigo, e ele também é um amigo. Lalu Ankle é meu bem-vorezinho. Quando tinha tempo para Jos51, quando tinha dentro da janela, dessa pessoa havia de ficar tan. Assim, ele dervou o dia. Por que aquilo estava parecido ao dia ou só para você, a gente tinha sempre. Então, a gente estava trabalhando com uma outra pessoa, e com um outro lugar a gente estava totalmente fechado. Agora será que está sempre fechado, Os outros lugares estavam fechados e cairos e todos os equipamentos. Eles estavam ficando bem fechados, então todos eles ficavam com as pessoas. Eles estavam ficando com a minha casa. Uma vez eu estava chegando a minha mãe e disse, ''Shoo, qual é a pessoa que eu sou?' Ele disse que ia ficar com ele, e não se perguntava. Por isso que eu estava tentando, Quando a gente trabalha com a rosa, Para quem faz a minha vida com a gente mais de tempo. Com certeza de que ele não estariaну a tr �agar na noite, Depois de tomar o exame para fazer uma forma esposa. Nunca não tem entendido. Até mesmo. Mas não tem que ter conhecido por isso? Não tem que ter conhecido por isso. Primeiro, se você não está muito creative, Os ingredientes é muito carregais, Mas, com o que você tem que ter respeito com quem trabalha, Eu sempre quero agradecer a todos os carrosos, por que todos os carros, os carros, os carros estão muito bem. Todos os carros estão muito bem, todos os carros estão tão forte. Se você se conectar com um artista, se você estiver com um pouco a gato, se você estiver com um órgão, mas todos os carros estão tão forte. Eu sempre quero agradecer a todos. Eu não sei se você não está dizendo, Não recebe-se com uma direcção? Uma mensagem em Facebook. Uma mensagem em Comence. Não recebe-se com uma direcção. Uma letra. Na escola, como se tornando um nome na escola. Se tornando-se a principal, você recebe-se com uma letra. Não recebe-se com uma direcção? Não tem uma coisa na hora. Não tem uma mulher em arranjamento, não tem uma mulher em arranjo. Isso deve ser. Então, eu vou chegar e dizer que não é só o professor. Então, eu vou falar sobre isso. Mas eu vou falar sobre isso. Eu estou falando sobre isso. Eu falo sobre isso. Eu acho que não sei se o que eu fiz na cinema. Porque eu tive um trabalho. Então, eu tive um trabalho com a minha irmã. Eu tive um trabalho para fazer uma classe. Eu tive uma competição para fazer uma competição. Mas eu não tive uma competição. Então você vai achar os outros corajos, então você vai achar os os campeões, a prática de teatro. Se você vai achar os campeões de um primeiro ou segundo ou terceiro. E você vai achar outras competências. Então você vai achar as quebra-te, as coisas assim, os stories, os que estão passados. Agora, o que você vai achar, se você vai achar alguns momentos. Então, para que você tenha um tempo, vocês vão achar muitos momentos. Então, nós não temos uma vida em um individual para um um lugar que seja estudado. E tem que ter variável, Não tem nenhuma coisa. Pode ser uma coisa mais importante. Aí, cada vez, toda vez. Quarto viver. Quarto viver. Quarto viver. Quei tudo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto